Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é... Peredido Peredido É assim que me sinto já tem um tempo. Fico trancado no meu quarto sem saber o que fazer. Só queria desaparecer pra ver se alguém sente a minha falta. Ficar perdido em algum lugar desse mundo. Pra pensar bastante e refletir. Tentar entender um motivo pra eu existir. Tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Pra saber como posso reverter essa situação. Refrão Perdido, perdido, me sinto perdido. E por dentro destruído por tudo que já me aconteceu. Pela alegria que parece que se perdeu. Já nem sei mais quem sou eu. Perdido, perdido, me sinto perdido. Desesperado, desanimado e desiludido. Querendo descobrir como sair desse precipício. Querendo recomeçar sem saber como. Fim do refrão. A vida nem sempre é boa. Quando as coisas saem do nosso controle, ficamos sem rumo. Como um barco a deriva bem no meio do mar. Às vezes me sinto como esse barco, prestes a naufragar. Sabendo que não há ninguém que possa me resgatar. Como ficar perdido em meio à escuridão e não saber pra onde ir. Como lutar a vida inteira e uma hora chegar a pensar em desistir. É assim que eu me sinto por dentro. É assim que eu me sinto por dentro. Repete o refrão. Perdido, perdido, me sinto perdido. E por dentro destruído por tudo que já me aconteceu. Pela alegria que parece que se perdeu. Já nem sei mais quem sou eu. Perdido, perdido, me sinto perdido. Desesperado, desanimado e desiludido. Querendo descobrir como sair desse precipício. Querendo recomeçar sem saber como. Fim do refrão. Tento fazer de tudo pra não deixar a tristeza me vencer. Tento me convencer que logo mais tudo vai ser diferente. Que um dia eu vou deixar de ser carente. Que um dia eu vou voltar a ser sorridente. E que essa história de estar perdido é só coisa passageira. Um dia eu vou encontrar a luz no fim do túnel. Um dia eu vou encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. E nesse dia eu vou deixar de ser perdido. Repete o refrão três vezes. Perdido, perdido, me sinto perdido. E por dentro destruído por tudo que já me aconteceu. Pela alegria que parece que se perdeu. Já nem sei mais quem sou eu. Perdido, perdido, me sinto perdido. Desesperado, desanimado e desiludido. Querendo descobrir como sair desse precipício. Querendo recomeçar sem saber como. Fim do refrão. E oito vezes. Perdido. Fim. Essa letra foi feita no dia 27 de setembro de 2018. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Beijo vocês semana que vem. Até lá!